Casa de repouso, lar dos avós, a continuidade de vida é a quê? Eu vou conversar com a Luciana e ela vai falar um pouquinho desse trabalho desenvolvido com muito amor, respeito e confiança nessa casa de repouso que é maravilhosa, né Luciana? Com certeza, contamos com toda a infraestrutura para os nossos idosos. Aqui temos monitoramento 24 horas, tanto interno quanto externo da casa. E o legal de tudo isso é que a gente tem aqui uma rotina livre para todos eles, mantemos a mesma rotina de casa e a visita dos familiares também é livre, uma opção muito boa para todos os familiares. E ela atende o grau 1 e 2 de dependência. Para mais informações você pode acessar o site lardosavós.com.br e o telefone 49015866. Conheça a casa de repouso Lardos Avós. Lardos Avós.